A força de MÀ. Vamos explicar outro lado escuro de MÀ. Nós aprendemos que para falar MÀ, MÊSH significa NÃOÊ e LÀ significa também NÃO ISOLADA. Então MÀ e MÊSH são palavras gírias, só para mudar a frase, para não ficar fala MÀ, comi, MÊSH, bonito, para não ficar o mesmo significado, as duas. E lá, isolada. Agora o MÀ tem outro lado escuro, olha a diferença. Se você fala MÀ, AQUEL, AQUEL, MÀ AQUEL, ele não comeu. MÀ, DERAS, não estudou. Mas o MÀ, só com a terceira pessoa, não é com ANA, NÊ, INTA, NÊ, INTI, só com RUI, ELI, só com ele. Se vocês juntam MÀ, junto, não é separado, fica um lugar onde a pessoa come. Se nós colocamos MÀ, DERAS, junta, fica MÀ, DERAS, MÀ, DERAS, lugar onde a pessoa dá uma aula. E se colocar como feminina, fica MÀ, DERAS, uma escola, tá? O lugar onde, DERAS, onde estudou, e MÀ, DERAS, onde lugar de comer. Se nós falamos SAKAN, terceira pessoa, não pode dizer ANA SAKANET, ou ENTI SAKANTI, ou NEXNA SAKANATI, ou NEXNA SAKANATI, só com ele. SAKAN significa, ele morou. Se eu falo MÀ, SAKAN, ele não morou. Se eu junto com uma palavra MÀ, SAKAN, junto, MÀ, SAKAN, é lugar de morar. Por exemplo, aqui MÀ, SAKAN, lembrigados. Aqui MÀ, SAKAN, os médicos. Aqui MÀ, SAKAN, os loucos. Então, um lugar que pertence, pessoas que moradiam. Significa moradia daqueles lugares. Ok? Então, o MÀ, ela tem... O MÀ, ela tem força, fora que ela. MÀ negativa, quando ela junta com a verbo para só terceira pessoa masculina. Ele, aí ela muda para ser um lugar, só juntando com a verbo. E aí, vamos dar... E aí, vamos lá.